Bom dia malta, está tudo bem? Eu continuo um bocadinho roco da garganta, é verdade, as coisas não têm estado a passar, estou todo drogado, mas faz parte da vida. Bem-vindos ao segundo dia de Vila Real, hoje é domingo, hoje que eu estou a gravar domingo, para vocês não sei como é que é, mas hoje é domingo. Ontem o dia correu relativamente bem, não houve nenhuma desgraça, o que é bom. Portanto, quem quiser ver como é que correu, veja o vídeo anterior, que foi sobre a sexta e o sábado aqui de Vila Real. Hoje é a corrida número 2, a corrida número 2 é feita com a qualificação número 2, que foi feita na sexta-feira, na qual eu fiquei quinto, na primeira qualificação, para a corrida de sábado de ontem, tinha ficado em sexto, depois mantive a posição para a corrida, ganhei uma, perdi uma, está-se bem, e hoje vamos arrancar de quinto, portanto hoje, vou-lhes gostar de chegar ao pódio. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Está bem? Está um calor terrível, de mais de 30 graus previstos para logo à tarde, são 10 da manhã e já está, já está um calorzinho, já está aquele calor, sabem, vocês sentem que já está, hoje já está, vai ficar bom. E, apesar de estar assim um ventito, aqui onde a gente está, aqui é um sítio giríssimo, aqui pertinho, está, essencialmente, temos sido muito bem recebidos em Vila Real, a malta é super, super boa onda, o circuito é mais boa onda ainda, nunca pensei que viesse a gostar tanto do circuito, mas é muito forte esse circuito, muito, muito, muito bom. E agora, se cada um de parar, para ir para a Vila, para a Vila Real, para a cidade, e começar a preparar as coisas para a corrida logo às 3, para aí às 21h30, bem, vamos! Só para dar aquela inspiraçãozinha forte, que às vezes vêm aqui um bocadinho de WTCR em televisão, porque o bilhete é tão caro, o pessoal está lá com a pulseira, o que é que faz? Vê na televisão? Pois é, está. É. Já agora, não esquecer que, muito parte da classificação do troféu aqui é picante, é baseado em social media, o que significa que vocês têm que seguir a minha página de piloto, fazer like, comentar, partilhar, porque tudo isso dá pontos para a classificação. Portanto, fiquem a dormir, está bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já estive a gravar um bocadinho de um clipe para o patrocinador, sou Frapa, também faz parte, com acho que estou lá a ter uma fotografia ao meu carro, já tenho póster e agora vou, antes de almoçar, convém ir de barriguinha média cheia, vou ver só um bocadinho os TCRs só para ter aquela inspiraçãozita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.